O que é o Centro de Juventude? Se cuidarmos das nossas crianças e dos nossos jovens hoje, certamente teremos cidadãos melhores e uma sociedade melhor no futuro. É preciso ressaltar que o Governo do Estado investe em programas que possibilitam a construção de uma nova história de vida para crianças, adolescentes e suas famílias. O Primeira Infância Melhor, o PIM, atende crianças em situação de vulnerabilidade social, desde a gestação da barriga da mãe até os 6 anos de idade. O Primeira Infância Melhor O Primeira Infância Melhor O Primeira Infância Melhor O Primeira Infância Melhor